Juntos, lá no meio do mar Juntos, lá no meio do mar É o vento que nos atrasa É o mar que nos atrapalha Para no porto chegar Juntos, lá no meio do mar Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria Por me ver andar chorando Por me ver andar chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia O Rio de São Francisco corre de noite, de dia O Rio de São Francisco corre de noite, de dia Só o tempo é que nos atrapalha Só o tempo é que nos atrapalha Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Lá no meio do mar 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 E atrapalha E a tua companhia A CIDADE NO BRASIL